Localização da Óticas Felipe. Viu o mosteiro de São Bento? Aqui tem o metrô São Bento. E a loja tá aqui ao lado, Rua São Bento 534. Lembrando que estamos no mês de aniversário das Óticas Felipe, recheado de ofertas. Vamos ver? Vamos conferir. Começamos com visão simples em dobro. Ó, você que tá assistindo pela Sky, aproveita a oportunidade. São dois óculos completos, visão simples, tanto o incolor com grau, quanto o de sol com grau, em 40 minutinhos ficam prontos, a partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90. E tem mais aqui. Multifocal em dobro. Atenção, gente, dois óculos multifocais, tanto o incolor quanto o de sol, a partir de 10 parcelinhas de R$ 59,90. Manda sua receita pelo WhatsApp, 91048-9860. Vem pras Óticas Felipe, temos quatro endereços à sua disposição. Ao lado do metrô São Bento, essa loja que estamos gravando, Rua São Bento 534, tem na Rua 25 de Março 999, terceiro andar do Shopping 25 de Março, e lá em São Miguel, Rua Beraldo Marcondes 62, pertinho da estação CPTM. Óticas Felipe, é mês de aniversário. Quem vem, economiza bem.